Olha, a Polícia Civil de Sorocaba deu mais detalhes sobre o suspeito preso na última quarta-feira acusado de matar a vendedora Ana Carolina Nicoletti. O homem é ex-padrasto dela e perseguia a jovem e também a mãe. Ana Carolina foi encontrada morta pelo namorado no último dia 13, dentro do seu apartamento, com um tiro na cabeça. O imóvel não tinha sinais de arrombamento. A polícia apreendeu no dia do crime o celular do namorado e várias imagens de câmeras de segurança, conseguindo chegar até o suspeito, que foi preso 11 dias depois em Pilar do Sul. O homem é o ex-padrasto dela. Segundo a polícia, ele e a mãe de Ana tiveram um relacionamento por 15 anos. Em 2017, o suspeito foi preso por estuprar uma adolescente e divulgar vídeos de sexo com menores de idade na internet. Na época, Ana atuava como secretária dele. O ex-padrasto foi condenado a 8 anos de prisão, mas teve a pena reduzida para 6 anos e 2 meses, mas ficou só 11 meses na cadeia. Em agosto de 2020, ele teria invadido a casa da mãe de Ana, mas as duas não estavam lá. O homem tirou foto dos cômodos e levou uma bolsa. Ana e a mãe dela tinham medida protetiva contra ele. A menina se mudou para Sorocaba sem ele saber, e ela e a mãe acreditavam que estavam seguras. Segundo a polícia civil, o suspeito é considerado um stalker. Ficava atrás, querendo saber informações a seu respeito. Ele chegou a matricular-se no mesmo curso que ela passou a cursar aqui, numa faculdade em Sorocaba. Constantemente ele passava em frente ao trabalho dela. E ocorreu o que pudemos perceber, que no decorrer deste tempo aqui em Sorocaba, quando ela passou a residir nesse município, ia morar sozinha, ter um outro emprego que não ficava sob a vigilância dele, ao que tudo indica ele perdeu o controle dessa jovem. Ele não estava se sentindo mais dominador. Os depoimentos de conhecidos da vítima e de parentes sobre a suposta obsessão e uma possível arma guardada na casa dele foram embasados no pedido de prisão temporária. O homem continua preso e a prisão pode ser renovada para mais 30 dias ou convertida em preventiva.